E aí galera, tudo bem? Vamos continuar com os vídeos para o nosso assinante, o Diego. Bora lá! Comandos de rádio. Os comandos de rádio do Falcon BMS 4.33, eu vou apresentar através desse documento aqui de PDF. Porque são, vamos dizer assim, é uma quantidade muito grande. Explicar no vídeo vai ficar muito longo e muito cansativo. Por isso eu vou apresentar através de texto de PDF e vou explicar algumas coisas. O restante o pessoal vai ler para assimilar a informação. Bora lá! Os comandos de rádio principais são o AWAC, letra Q, WIGMAN, letra W, elementos, letra E, FRI, ou seja, a sua esquadrilha, letra R, a torre, letra T e o avião tanque, letra Y. Copiou? Vai aí Diego! Vou passar devagar aqui para você ir lendo. Os comandos de rádio, os comandos de rádio, os comandos de rádio, o qual gerencia seus procedimentos de táxi e pouso. Estão nem só ouro, somente uma chamada pode ser realizada. Requere táxi away. Bora lá! Solicite permissão para táxi A. Aguarde, se necessário, ao comando de torre. Watch short. Dirige-se à pista determinada pelo ATC e decole quando autorizado. É em voo ou em aproximação para o pouso. Temos alguns comandos. Acompanhe aí. Se não me engano, é em road, ou seja, em aproximação. Use essa chamada para informar ao ATC que a aeronave está em processo de aproximação da base. E aí vai. Requere landing, ou seja, requere autorização para pouso. Pergunte a torre se pode pousar na pista, pois, sem autorização, choque com outras aeronaves pode ocorrer, viu? Declaração de emergência. Nesse caso, haverá prioridade de pouso sobre as demais aeronaves. Aborte aproximação. Solicita à torre seu cancelamento para pouso, permitindo realizar novo contato e aproximação. Tráfico à vista. O ATC informa a presença de aeronaves próximas ao aerodromo. Vamos subir. Está lendo aí? Dá um pausa aí, filho. Comandos do AWAC. Isso aqui são muitos importantes. O AWAC, que é o nosso sistema de alerta aéreo, ele controla engajamentos aéreos, fornece informações de radar superior, bem como uma visão geral de batalha. Por experiência própria, eu já notei que esses caras aqui, apesar de ele ter um radar gigantesco, era para ver muito mais do que apresenta. As vezes você tem aeronave com 80 milhas, nem tchum que o cara está na área, né? Eu não sei se isso na realidade é real, né? Mas, de vez em quando é bom ter um AWAC só para nos certificar. Ele é uma mão na roda. Por isso, vamos ver os comandos dele aqui. Desculpe. Página do AWAC. Vamos ver os comandos dele? Desculpe. Requer e picturei. Solicito imagem. Para saber a posição da aeronave que constitui a ameaça mais próxima, o AWAC informa os vetores da ameaça mais próxima. Ou informa a pecuture clean, ou seja, se não houver uma ameaça. Declare. Em combate aéreo, use essa chamada para que o AWAC identifique se um alvo no radar é amigo ou inimigo. Para isso, você tem que selecionar o alvo. Diz-se selecionar e não travar. Requer help. Solicita ajuda. Usado quando você ou sua esquadrilha estiver em apuros. Tem a impressão que você vai usar isso muito. Recociente. Informa ao AWAC que você pode executar uma tarefa que foi solicitada. Não posso, ou seja, enable. Informa ao AWAC que você não pode executar uma tarefa. Às vezes ele te dá uma tarefa e você fala para ela. Não posso não, parceiro. Check-in. Apresente-me. Usado em missões de CAS. Close-A Support. Quando aproximar-se do IP inicial ponte, ou ponto inicial, apresenta-se para obter um alvo do CAS do AWAC. Eu ainda não testei esse comando. Check-out. Saindo, informa ao AWAC que você deseja descontinuar sua missão, CAS. Exemplo. Armas esgotadas. Request Refuge. Solicita. Não. Refile. Refile. É, isso mesmo. Refile. Solicita revezamento. As missões tipo... Barcar de patrulha aérea de combate. DCA. Não me lembro desse comando. Por isso, leia aí. Solicita o helicóptero de resgate. Se ele fosse mesmo, até eu solicitaria, né? Tem muitos comandos aqui que é quase inútil, né? Página de vetor. Isso aqui é muito importante. Ainda do AWAC, né? Vamos ver os comandos? Acompanhe aí. Vector. Ameaça mais próxima. Vector North Street. Ameaça mais próxima. Semelhante ao requer picto, porém mais específica, pois o AWAC deve informar proa, rumo e distância da aeronave nímica mais próxima. Esse comando aqui, eu gostei, filho. Ele tá em uma das páginas de comando do AWAC. Ele tem mais de uma página. É... Tagete, né? Alvo. Refere-se ao alvo ar-terra. Nunca usei também. Grupo. Solicita vetores de volta para o seu grupo. Avião-tanque é importante. Solicita vetores para o avião-tanque. Havendo um avião-tanque, né? Dá uma pausinha aí. Dá uma lida aí. É... Pista alternativa. Esse aqui também é importante. Solicita vetores do aerodrome mais próximo. Quando... Quando não puder retornar à sua base de origem. Às vezes você tá muito longe da base e houve um... Vamos dizer assim. Você foi atingido, mas ainda consegue voltar, né? Só que... Sabe como é que é? Não suponha que esteja vazando combustível. Só tem de voltar... Pausar na pista mais próxima. Vector to Diversa Fielde. Pista alternativa. Base aérea de origem. Solicita vetores do aerodrome de origem. Já vê se você tá perdido, filho. No combate, naquele pega pra capar... Hehehe... Isso é bom demais. Naqueles combates, pega pra capar... Vê se você tá perdido, filho. Solicita seu oaque aqui. A sua base de origem. Esse aqui é pra quem pilota o F-18 dentro desse simulador. Nunca peguei nele. Solicita vetores para o porta-aviões mais próximo. Pra quem pilota o F-18, né? Eu estou esperando o F-18 sair no DCS-Word, né? Vai demorar, mas vai sair, senhores. Aí sim, aí a coisa vai ficar boa. Porque o F-18 lá no DCS-Word vai ser outra coisa, né? Ah! Vamos passar para os comandos de rádio do Wigman. Esse aqui são apenas para o seu ala, né? Acompanha aí. Gerenciamento de combate 1. Ataque o meu alvo, né? Solicita o ala para atacar o seu alvo acoplado. Tem que estar acoplado, né, senhores? Informa acoplamento amigo. Informa a outra aeronave que você é amigo, né? Às vezes você acopla uma aeronave e pede para o A-A-A que informar para ele, né? Informa o acoplamento de um alvo A-A desconhecido. É, isso aqui é interessante. Armas liberadas. Libera o ala para usar a arma quando estiver dentro dos parâmetros. Outro comando aqui é armas travadas, né? Faz com que o ala não dispare suas armas. O comando lá é inglês. Por isso acompanha aí, senhores. É só para não pagar mica aqui, né? O meu inglês é... É um caso de segurança nacional. Deus me livre. Cheque suas seis horas, né? Cheque seis. Clear mais seis. Limpe suas seis horas. Solicita ao seu ala fazer uma curva atrás da sua aeronave e conferir sua retaguarda. Solicita ao ala que atire primeiro. Isso aqui é interessante. Esses comandos aqui, você tem de estar, vamos dizer assim, muito esperto, que às vezes, num combate a longa distância, ou além do combate visual, você esquece de onde está a página. Por isso faz uns testes lá, por exemplo. Cria uma missão com vários... Com vários... Com a esquadrilha completa, né? E vai olhando os seus comandos para ficar mais fácil de você assimilar. GoCover. Solicita ao ala que faça uma cobertura de apoio. Agora, como eu disse, ele tem mais de uma página, né? Página de gerenciamento de combate 2. Acompanha aí. Reagrupar, né? Solicita ao ala que retorne à formatura. Executar um deslocamento lateral. O pinça, né? Que é um comando usado para fazer com que o seu ala execute um movimento de pinça sobre o alvo. O movimento de pinça é uma manobra de combate. Se você olhar nos manuais, você vê que é uma manobra interessante. Mergulho, né? Equivalente a um ataque de pinça. Por isso, você vai ter de olhar no manual, amigão. Para você ver algumas manobras de combate. Na página de documentos do Falcon BMS. Então, olha todos os manuals lá. É só dar uma lida. Esse comando aqui, que é um ataque específico, usando o MIS-AIM-120. Se bem que se você colocar um carregamento de AM-120, você não se preocupar, né? É um carregamento que ele vai ter, ele vai ter de usar. Afaste as asas, né? Solicita ao ala que fica do seu lado. Solicita o alixamento do armamento. Página de gerenciamento de combate 3. Acompanha aí. Enganjamento ofensivo, né? Enganjamento conservador. Faça a mínima ideia do que é isso. Enganjamento defensivo. É, tem que fazer um teste. Ainda não fiz o teste. Eu quase não uso o ala. Eu coloquei esse vídeo aqui, mas para você ler, amigão. Porque, como eu disse, os comandos de rádio são muitos e extensos. Eu ia ficar o resto da tarde falando neles aqui. Como eu quase não uso ele, eu coloquei esse documento de PDF aqui para você ler. Por isso, acompanhe aí. Página de gerenciamento de formação 1. Isso aqui é aqueles velhas formação, né? Formação fechada. Troque de lado, vira para a direita, vira para a esquerda, suba, desça. Fazer uma órbita. Isso aqui é quando vocês estão em formação. Fazer uma órbita. Abrir formatura. Página de gerenciamento de formação 2. Acompanhe aí, amigão. Dê um pausa aí, dê uma lida. E depois você tem que praticar lá no simulador. Entra a informação básica, né? Entra a informação de cobrinha. Tem muito comando que você nem tchum para isso. Entra a informação de seta. Página de gerenciamento de identificação. Ah, isso aqui é aqueles comandos onde você tem que identificar visualmente a aeronave que está do seu lado. Você fala para o alho e fala assim, acionar a fumaça. Cancelar o uso da fumaça. Ligar o ECM. Desligar o ECM. Isso aqui é muito interessante. Quando vocês estão voando. Por isso que é gerenciamento de identificação. Quando ele está com o ECM ligado, você tem que ficar pitando no seu ouvido. Gerenciamento da missão. Ainda é do seu Wigman, né? Esses são os comandos que você vai ver lá no simulador. Como o simulador tem sido atualizado recentemente, talvez alguns comandos não estejam lá. O que eu esteja mostrando aqui para vocês. Por isso, dê uma lida aqui e faz uma simulação lá para você ver. Resume missão. Retornar à missão. Solicita ao alho que volte ao curso de ação principal. Às vezes vocês estão voando. Manda ele fazer uma coisa e depois manda ele voltar, né? Retorne à base. Colocar o radar em espera. Isso aqui é muito importante. Ativar o radar. Porque quando você está voando, você tem que dar ordem para o seu grupo, né? Informa a posição atual. Informa as avarias da aeronave. Às vezes ele está avariado, mas está do seu lado. Aí você fala assim, não, vai para casa, filho. Informa a situação sobre o que está fazendo. Informa a quantidade de combustível. Informa a quantidade de armas que ele tem. Ou, a pior das ordens, né? Manda ele tomar a liderança, né? Tem comando aqui que eu nunca usei, filho. Comandos de rádios do elemento. Em um voo de um pacote de quatro pilotos, temos a seguinte informação. Primeiro elemento, líder do pacote, sou eu. Segundo elemento, ala do líder. Ele fica à minha esquerda. Terceiro elemento, segundo líder do pacote. Quarto elemento, ala do... Quarto elemento, ala do segundo líder. Essa formação, se estivesse olhando de cima para baixo, né? Bora lá, bora lá. Gerencia... Página, gerenciamento de combate 1. A princípio, alguns comandos aqui vão repetir, né? Porque é como se eu estivesse dando um comando para outro ala, né? Por isso, leia aí para você ficar bem ciente. Vou dar um pausa aqui. Espera aí. Ataque meu alvo, acompramento inimigo. A maioria dos comandos são repetivos, né? Porque é para o terceiro elemento, né? Terceiro elemento, porque eu sou o primeiro, o segundo, e depois tem o terceiro, né? Dá para ler aí, beleza? Aqui, ó. Página de gerenciamento de combate 2. Solicitar que o terceiro elemento retorne à formatura. É, realmente. Esse aqui, alguns comandos repetem para o... Para o elemento, né? Solicitar a eliminação do armamento. Aqui, aquele comando do AIM que eu tinha falado lá atrás, ó. São quase os mesmos comandos para outro elemento do grupo, né? Mas é bom colocar aqui só para vocês ficarem cientes, né? Por isso que tem que simular lá no simulador e praticar, né? Imagina, fazer uma simulação dentro do simulador. Eu faço muito isso. Às vezes eu tenho que fazer uma missão. Aí eu simulo algo que eu vou fazer na missão, né? Depois eu construo a missão e executo ela. Página de gerenciamento de combate 3. Engajamento ofensivo é aqueles mesmos comandos para o outro elemento, né? Página de gerenciamento de combate 4. Formação. Página de gerenciamento de formação 1. Bora lá? Suba, desça, aqueles comandos, foque para outro elemento. Página de gerenciamento da missão. Retornar à missão. Solicita terceiro elemento que volte ao curso de ação principal. Colocar o radar em espera. Informar as suas armas. E aí vai. Comando em inglês e a tradução para o português, né? Página de gerenciamento de identificação. Comando de rádio do fly, ou seja, esquadrilha de voo. Adiciona a página do elemento. As chamadas são para todos os elementos do pacote. Isso que é bom quando você está no desespero. Em vez de ficar dando ordem para um só, você dá ordem para todo mundo. Agora, não é muito lógico, né? Porque o objetivo de você ter várias aeronaves como parte do seu esquadrão é para que cada um cumpra uma missão específica, né? Por isso, acompanha aí o texto. Página de gerenciamento de combate 1. Ataque meu alvo. Página de gerenciamento de combate 2. Reagrupar. Pensar. Gerenciamento da missão. É, vai repetindo de novo. Por isso que eu falei, os comandos de rádio é um saco, filho. Por isso que eu resolvi apresentar esse documento de PDF, vocês dão uma lida. E baseado nisso aqui, você vai lá na missão e faz algumas simulações para você ver como é que funciona. Tecnicamente, o rádio do Falcon BMS é isso, senhoras e senhores. Não tem jeito. No DCS Word é um pouco diferente. Página de gerenciamento de formação 1. Página de gerenciamento de formação 2. É, alguns comandos aqui repetem mesmo. Porque são os mesmos comandos para outro elemento. Página de gerenciamento de formação 3. Entrar em formação diamante. Gostei dessa formação. Página de gerenciamento de identificação. Esse aqui é prático, né? Ah, tem outro comando aqui de rádio muito importante. Avião Tank. Já vou falando. Nunca fiz reabastecimento nesse simulador. Nem no Falcon BMS. Estou esperando eles melhorarem lá para ver se fica mais inteligente o comando. Se bem que você vê uns caras fazendo reabastecimento aérico como se os caras fossem profissionais. Mas, vou te falar uma coisa. Tem de praticar, senhores. Praticar muito. Se não, você não acerta mesmo. Comandos de rádio do avião Tank. Bora lá. Solicita o combustível. Informa ao avião Tank que sua aeronave deseja realizar o reabastecimento em voo. O tanque passa, então, a manter uma velocidade constante, limitando, assim, suas manobras. Ele informa o recebimento de sua chamada e informa que você está autorizado para uma posição de pré-contato. Pronto para receber como estiver usado depois que você esteja estabilizado atrás da bomba de reabastecimento de voo. Reabastecimento concluído. Reabastecimento concluído. Informa ao tanque que você está deixando a posição de reabastecimento. Bom, senhores. O comando de rádio é só esse. Espero que... Deixa eu voltar lá para cima. Espero que tenha sido útil. Por isso, vamos dar uma página cheia aqui e vamos voltar a ele. Se dá um pausa aí, vai lendo de novo. Só para ter página cheia. Bora lá. Comandos de rádio. E aí E aí E aí Bom Diego, espero que esse vídeo tenha sido útil Por isso, como eu falei, os comandos de rádio é muito extenso Por isso você tem que dar uma lida Entrar no simulador e fazer a simulação Valeu amigão, espero que tenha sido útil Qualquer coisa é só perguntar lá Até mais Tchau 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 Tchau